Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como vocês puderam ver na Thumb, eu fiquei em segundo lugar num campeonatinho que rolou do nada ali no Discord dos Mamacos, que é basicamente hoje em dia minha equipe, o grupo de amigos aí que a gente pratica e compete no virtual. E aí acabou rolando, né, no live do Sepka. Quem quiser sempre acessar aí, o Sepka faz live, o Adriel faz live, também tô fazendo live agora. Quem gosta dos campeonatos aí, quiser assistir em português, a gente tá fazendo bastante. O último FD Japão teve até a presidência ilustre do Ligão aí do BR Club. Foi bem massa, bem bacana. Então, quem quiser acompanhar com a gente, você tá muito convidado aqui no canal ou na Twitch também, deixa aqui na descrição. Mas enfim, o campeonatinho aí em registro com o pack Gravy Garage valendo grana. Então, quando botou 10 reais ali, e o prêmio foi dividido entre os três primeiros colocados. Eu ia ficar com 24 reais e pouco, eu fiquei em segundo lugar. Mas acabou que eu já deixei isso em crédito, porque foi o Sepka que organizou, ele que recebeu os picks. E, pra quem sabe, eu tô usando o freio de mão aí que o Sepka desenvolveu. Claro, ele me deu um descontão de parça aí, de amigo, mas obviamente tem que ajudar a pagar aí também por conta do material. Quem tiver interessado aí no freiozinho de mão, fala lá com o Sepka, só entra em contato na DM do Instagram dele. Então, fica com o videozinho. Eu vou trocar uma ideia ali nos replays que vai ter lado a lado, só pra dar uma palhinha mais ou menos porque perdeu, porque passou. É nóis, deixa o like, se inscreve e bom vídeo pra nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Foi bem tranquilo ali até aquela parte. Aí, no geral, a gente vai vendo que eu acabei ficando com mais proximidade do que ele ali, né, no decorrer da volta. E, finalizando no último curvão. Aqui eu já fiquei um pouquinho mais pra trás que ele tava, mas... O erro dele foi muito maior e infelizmente ele levou a pior nessa batalha ali. O erro do que ele foi muito maior e infelizmente ele levou a pior nessa batalha. E aí, no geral, a gente vai ficar com mais pra trás. Eu vou ter o meu amor. A gente vai ficar com mais pra trás. E aí, no geral, a gente vai ficar com mais pra trás. Tchau. Tchau. Bom, contra o Max foi uma batalhazinha mais parelhazinha, podemos assim dizer. Minha volta de elite foi melhor nessa parte aqui da iniciação. Enquanto tranquilo, eu vim bem próximo dele nas transições ali também. Acho que como eu tô mais próximo que ele que vai ganhando terreno agora. Vai se aproximar de mim. Aí transição final, aqui foi ok, até os dois se aproximaram bem. Mas o Max deu uma balançada ali ó, de perseguidor. Dá uma alinhada e aí eu levei a melhor dessa batalha. E aí 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 Próxima batalha vai ser então a final né Que foi contra o DK A volta de lead A volta de lead começou mais limpa que a dele E aí E aí Aí depois pra frente ele Bem parecido as voltas aí né Persecção dos dois também E aí Eu cometi alguns errinhos na lead ali A gente entrei meio atrasado naquela zona Mas na perseguição Pelo que a galera falou foi um pouquinho melhor Então foi pro empate Bora ver então E aí E aí E aí Aí eu cometi alguns errinhos a mais né Na lançada fui muito bem no limite da pista mesmo Transiçãozinha, o DK veio perto também Aqui eu fiquei um pouquinho pra trás dele Aqui eu cometo o meu primeiro erro com o perseguidor embaixo ali ó Eu dou uma chicoteada e o carro quase roda E ali mesmo como o líder Eu dropei pneuzinhos na parte de cima Então Eu dropei pneuzinho Como lead Eu dei uma bela corrigida com o perseguidor Devei a pior na batalha aí Fiquei em segundo colocado Nesse campeonatinho que foi rápido Que foi meio corredinho Mas que foi bem bacana Acho que essa é a melhor forma de competir Botar um packzinho Entrar na pista Botar uma graninha E já sair se divertindo E fazendo muito drift Então foi isso Como vocês puderam ver né É um packzinho diferente Eu usei essa BMWzinha Perua né Uma Turing V8 Se não me engano foi 8 pessoas Então a gente começou direto no top 8 Então Minha primeira batalha top 8 foi contra o Francolo Acabei levando a melhor Que ele saiu da pista no lead Depois foi contra o Max O Max tem uma chicoteadinha Como perseguidor Na última curva lá Subindo o curvão E como líder ele acabou saindo um pouquinho cedo Sendo um pouquinho raso Na primeira zona externa Os pequenos detalhes aí Que acabaram me levando a vitória Depois a gente teve a final com o DK Foi um empate primeiramente Um empate com vantagem pro DK Então na dúvida foi pro empate E o desempate foi um pouquinho pior Na realidade pra mim Eu fiz uma batalha pior Dropei o pneuzinho como líder Saindo ali na transição da chicane Faz o contorno quando vai Antes de fazer a transição Pro curvão ali pra subida Tem outside zone ali Eu dropei dois pneus Ao mesmo tempo que Quando fui de perseguidor Naquele ponto da pista ali Eu acabei dando uma corrigida Deve ter uma tirada com o volante Vocês devem ter visto no cantinho No detalhe da webcam E acabou que o carro Deu uma trabalhada Muito mais do que eu esperava Porque eu achei que ia ter contato com o DK Achei que eu tava mais embalado que ele Então eu já ia tirar a frente Pra desacelerar o carro no ângulo E eu calculei mal Então o DK levou a melhor Eu fiquei em segundo E em terceiro lugar Ficou o MAX Então esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a todos que acompanharam Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo Trazer um pouquinho mais de conteúdo de campeonato Mais de simulador Deixa o seu feedback aí Pra eu estar sabendo também É um conteúdo meio novo pra mim Que eu tô trazendo Reforçando as lives Vão continuar Fica ligado lá no meu Instagram Arroba Raikamati Tem destaques meus lá Da agenda Você pode abrir a qualquer instante Ver as datas que eu marquei No cronograminha lá Pra você selecionar no Instagram Então cliquezinha aqui na descrição Do canal da Twitch Instagram e tudo mais Pra você ficar ligado Por tudo aí que rola no canal Fechou pessoal? Eu sou o Raikamati Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês E até a próxima Valeu e fui! Tchau 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 Tchau